Mas, claro, a gente vai ter também o Histórias de Viagem de hoje e a gente vai começar contando uma história de um lugar que a gente visitou, você lembra quando foi? Agosto do ano passado. Agosto do ano passado, a gente foi com o pessoal da... Empisa Adventure. Da Empisa Adventure, a gente conhecia os pessoas, a gente conhecia, na verdade, a Isadora estudou com uma das meninas que faz parte do grupo, a gente conheceu o pessoal de maneira indireta, mas a primeira oportunidade que a gente teve de ter um contato mais próximo com eles foi fazendo rapel na OCA. A OCA é um lugar em Martim Campos que eu conheci, sei lá, 35 anos de idade, 34, não me lembro mais quanto que eu estava na época. E é assim, é 15 minutos da minha casa. Valeu, Maísa. A Maísa fez o contato, ela descobriu que esse pessoal fazia o rapel lá na OCA e fez o contato com a gente, perguntou se a gente queria participar, a gente foi. E foi uma experiência incrível por vários motivos, né? Assim, um deles, pelo simples fato de ser rapel, rapel é sempre uma experiência muito, muito boa. E outro porque o lugar é lindo, lindo. A OCA é um lugar maravilhoso que estava há 15 minutos da gente, a gente não conhecia. No quintal de casa. No quintal de casa. E a gente conheceu o pessoal lá e acabou tendo a oportunidade de fazer outras atividades com eles, né? Mais rapel, a gente conheceu algumas cachoeiras com eles também, a gente fez diversas atividades. Uma delas foi uma escalada na Serra da Mantiqueira, na Pedra do Baú. É a Pedra do Baú que fica em São Bento do Sapucaí. Fica a 1950 metros de altitude, são 400 metros de escalada. E não é uma escalada tradicional, aquela escalada que a gente costuma ver em filme, né? De corda, grampo e vai, sabe? E vai subindo. Vai na sorte, onde pegar, pegou. Se vira aí, não é bem assim, é uma escalada com grampos fixos, tem tipo, é como se fosse uma escada rudimentar, né? Só que é uma escalada fisicamente muito demandante e até psicologicamente também, o que é ótimo, o que é muito interessante, porque em vários momentos a gente fica ali à beira do abismo ali, né? Você enxerga ali pra baixo, é só buraco, né? Não tem mais nada. É, a imaginação vai longe. Você olha praquilo e pensa só pra gente. É, e a gente junta assim, era um grupo, a gente tava em cinco ou seis, você lembra? Acho que era seis, né? Não era. Tava em um grupo de seis, aí todo mundo grampeado um ao outro. Então, se um, a gente não, a gente sabe que não existe o risco, porque se um cair, os outros meio que seguram esse que caiu. Tá tranquilo, a gente tá grampeado ali na escada. Mas assim, isso não muda absolutamente nada pra adrenalina. É a mesma coisa de, sei lá, você pular de bungee jump, qualquer coisa do tipo. Você sabe que você tá numa coda ali, mas a sua cabeça não vai assimilar aquilo. A sua cabeça tá assimilando que você tá pulando pra morte, sabe? E, então assim, a adrenalina vai lá em cima, é um sentimento muito bacana. E foi demandante em todos os sentidos, não só a escalada, né? A trilha também, você achou pesada? A trilha, credo. Nossa, mais pesada que a escalada, eu acho. É, e Serra da Mantiqueira, que aliás, era um comentário que eu queria fazer, né? Que, tipo assim, é que nem o Milton, né? Tá um pezinho encaristado, né? Porque o Milton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, mas é mineiro. Eu não, eu tô, assim, eu não me importo se eu vou irritar algum carioca por aí. Milton é mineiro, ponto final. E isso aí não tem discussão, não aceita discussão. É o mais mineiro dos cariocas. É. E a Serra da Mantiqueira, ela tem um pedaço em Minas, tem um pedaço no Rio de Janeiro, tem um pedaço em São Paulo. É, e assim, é um lugar lindo, né? A gente foi em vários pontos dela, né? De ter várias experiências diferentes. Mas pra mim, a experiência favorita na Serra da Mantiqueira foi a escalada da Pedra do Baú. Na Pedra do Baú você consegue enxergar uma outra pedra logo de frente, que é o baúzinho. E a gente tem a oportunidade de chegar bem ali na beira do abismo mesmo, onde você enxerga o baúzinho. De ficar ali na beiradinha, na beiradinha mesmo, só preso pela corda ali. É um sentimento muito bacana, né? Tem uma foto sua que expressa exatamente o sentimento, né? Eu acho que não expressa, porque se fosse gif, eu ia dizer, ah, melhor, que aí você viu minha perna tremendo. Mas existe um motivo pra essa pedra estar tremendo. Existem dois motivos, né? O primeiro é que, claro, velho, você tá na beira de um abismo, né, cara? Não é... Algumas pessoas têm problema com isso, eu sou uma delas. Mas o segundo problema mais interessante é que eu tava numa ressaca inacreditável. E essa história começa porque um tempo antes disso, quando a gente vinha planejando essa viagem, já tinha marcado, tava tudo certo, a gente vai escalar a Pedra do Baú, todo mundo empolgado. A gente, diversas vezes, contou histórias aqui de pedaladas nossas, né? Sim, no último programa, inclusive, né? Falando sobre... Isso, a gente falou sobre pedal e duas pessoas que estavam presentes na pedalada, nessa que eu vou contar, que tava presente naquela, né, que a gente contou, é o Marquinho e a Vi, o Marquinho e a Mão das Adora vi a cunhada dela. Mas teve uma pedalada pouco antes dessa escalada, que tava presente só a Vi, o Marquinho não tava, tava eu, a Vi... A Maísa e o Matheus. A Maísa e o Matheus, exatamente. A gente foi fazer uma pedalada pra um lugar que a gente já costumava fazer há muito tempo, mas acabou acontecendo algo que mudou toda a história nossa dali pra frente, no fim das contas. Era pra ser uma pedalada simples, a gente tava indo pra uma represa lá em Martinho Campos, uma represa antiga, já abandonada, é um lugar bem bonito. E a gente sempre vai pra esse lugar passando por um caminho específico, assim, a gente sempre ia no gás, ia correndo e tal, aproveitava, conhecia alguns pontos interessantes ali, parava aqui, parava ali, mas a gente tinha esse foco de chegar ali na represa e lá a gente aproveitava mais. Só que no meio do caminho tinha uma ponte, essa ponte eu sempre passei, eu já tinha passado várias vezes nela de bicicleta, mas a gente sempre passava batido. Era uma ponte velha, tava em mau estado, mas assim, a gente nunca parou nela, a gente nunca prestou atenção no caminho, no entorno ali, a gente passava correndo e tá tudo bem. E nesse dia, tava Matheus e eu na frente, Maísa e Vi atrás, a gente correndo de bicicleta, o Matheus passou, quando eu passei, eu vi um prego solto na ponte, era uma ponte de madeira, e tinha um prego solto com a ponta pra cima. E aí meu receio era de que as duas pessoas que estavam vindo atrás, talvez não vissem, passassem em cima desse prego, estourassem pneu, caísse da ponte, acontecesse qualquer coisa do tipo. E aí eu parei logo na frente e fiz sinal pras meninas pra desviarem, esse prego tava do lado, de um lado da ponte, eu fiz sinal pra elas desviarem pro outro lado, pra não ter perigo de passar em cima do prego. Só que nesse momento, a Vi, quando viu eu fazendo sinal, ela não entendeu o que eu tava querendo dizer, ela não entendeu que era só pra chegar pro lado, e ela parou no meio da ponte. E aí entra vários fatores no meio, né. Um deles é que ela tinha, muito recentemente, muito pouco antes daquilo, ela tinha alterado a altura do banco da bicicleta dela. Ela aumentou um pouco, porque ela tava achando que tava incômodo pro joelho, e tal, então ela aumentou um pouquinho. Em consequência disso, quando ela parou ali no exato meio da ponte, ela procurou o apoio com o pé, tentou pisar no chão, o banco tava muito alto, pisou em falso, e aí tentou, buscou, 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 e de repente caiu no meio da ponte. E isso eu assistindo tudo, a poucos metros de distância ali, só vendo essa tragédia. Quando ela caiu da ponte, ela pisou em falso, ela tava muito na beirada, ela caiu da ponte, eu saí correndo, descia o barranco ali no desespero, até hoje não sei como, não sei em que que eu me agarrei ali pra descer, pra ajudar. E conforme eu descia, eu fui observando o tamanho da tragédia que tava acontecendo ali. Ela caiu direto no chão, ali não era, a gente nem sabia o que tinha debaixo da ponte, a gente pensava que era um córrego, alguma coisa assim, porque ali tem muito mesmo, mas a gente nunca parou pra ver, e na verdade era só uma grota, tava seco. Ela caiu direto, e aí eu comecei a fazer o atendimento pra hospitalar dela ali, ver se ela tinha fraturado coluna, o que que tava acontecendo, se ela tinha batido a cabeça em algum lugar. E assim, apesar de todo o azar, a gente deu uma sorte inacreditável, porque tinha pedra pra todos os lados ali, e ela caiu exatamente no meio da ponte, que era o único lugar onde não tinha pedra. Ela caiu ali num... Onde vai formando aquela terra de assoreamento, que vai sendo carregada por chuva, e tava uma época de muita chuva e tal. Então assim, deu uma pequena amortecida. Tinha bastante folha também, né? Parece. Tinha, mas assim, a folha, ela não era suficiente pra amortecer, o que amorteceu foi o fato de ser, a terra de assoreamento, porque a terra de assoreamento, ela não é batida, ela é carregada, vai sendo depositada, vai depositada, 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 então ela deu uma amaciada, porque é uma queda de 7 metros de altura, ela caiu de 7 metros de altura. Se fosse um chão duro, a chance de não sobreviver era até grande. E ela caiu nessa terra, que deu uma pequena amortecida, e aí, enquanto eu fazia o atendimento ali, os meninos chegaram correndo também, e aí nós pedimos apoio, pedimos pra ligar pra ambulância, a Maísa saiu correndo, porque no lugar que a gente tava, não pegava celular, então ela saiu correndo pra um lugar, pra tentar contato com a ambulância, enquanto eu tentava manter a via ali, imobilizada e aquecida. E aí, assim, enquanto eu tava ali conversando com ela, vendo como é que ela tava, você começa a calcular o tamanho do que poderia ser aquela desgraça ali, porque você vai olhando, pedra pontuda pra tudo quanto é lado, enfim, qualquer lugar que ela caísse ali, que não fosse exatamente no meio da ponte, a tragédia ia ser muito maior. No fim das contas, o que aconteceu com ela, foi ela teve duas fraturas no isque, e teve uma fratura na costela. Então, assim, foi um longo processo de recuperação, mas, assim, poderia ter sido muito, muito pior do que isso. e a gente deu a sorte de ser uma tragédia, mas uma tragédia bem pequena, em vista do que poderia ter sido. Nossa, eu lembro exatamente da sensação do dia, da hora que você chegou contando o que tinha acontecido, de eu querer vomitar, de desespero, de imaginar. É, e assim, foi... Porque eu não tava, né, eu não vi isso, ainda bem que eu não vi, não presenciei. Mas foi, foi um mês, né, isso foi exatamente um mês antes da viagem pra Pedra do Baú. Foi um mês antes, certinho? É, eu lembrava que tinha sido pouco antes, mas eu não lembrava quanto tempo certinho, não. Foi um mês. É, enfim, isso aconteceu, e assim, foi um longo processo de recuperação, ela ficou em cadeira de rodas por um tempinho curto, né, porque, assim, não conseguia fazer nada, você fraturou o isque ali, qualquer excesso que você fizesse, isso poderia piorar a situação, né, então você tem que ficar em repouso absoluto, e esperar passar o tempo, na prática era isso que ia acontecer. Então, assim, foi um processo difícil, eu ainda lembro exatamente da cena de, quando eu parei, eu lembro da cena dela caindo, é uma coisa, assim, que atormenta até hoje, foi bem pesado, foi bem complicado, especialmente porque a amizade que a gente tem é muito forte, eu amo muito a Vi, e quando eu vi aquilo acontecendo, assim, foi desesperador. eu fico feliz de ter tido a cabeça ao longo de alguns bons anos da minha vida, de correr atrás de estudo, de primeiro socorro, de atendimento para o hospital lá em geral, porque acabou que muitas das coisas que eu fiz ali foi meio que no automático, porque eu não estava, não estava mais pensando, cara, quando você está no momento de desespero, você não pensa. E, então, assim, eu acabei fazendo algum atendimento, não teve muito o que fazer pela situação, porque era, era fraturas, era tudo interno, era mais ou menos, era só mantê-la aquecida e imobilizada, não tinha muito o que fazer ali e ir conversando com ela e tudo mais, mas, assim, acabou que muito disso foi feito meio que no automático ali. Então, assim, estudem, porque, infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso como um costume, né? Aqui, por exemplo, as pessoas aprendem, na Nova Zelândia, as pessoas aprendem a fazer a restação, de pulmonar em escola. E é o que deveria ser no Brasil, cara. Eu não consigo entender por que não aprendem isso, porque é um ensinamento de curtíssimo prazo, você gasta muito pouco tempo para fazer isso, você toma muito pouco da carga horária de uma aula para fazer isso e é um ensinamento que pode salvar várias vidas, né? Inclusive, antes de sair do Brasil, eu fiz questão de dar um curso de primeiros socorros lá, justamente por isso, para tentar, de alguma forma, suprir um pouco dessa deficiência, porque eu acho que ter um conhecimento básico disso é essencial. Mas, em suma, quando aconteceu isso, por esse motivo, ela ficou impossibilitada de participar da escalada com a gente. É, a escalada já estava comprada, né? A gente já tinha planejado toda a viagem e tudo e aí aconteceu isso. Mas, na verdade, a gente até, no dia seguinte da queda, a gente tinha uma... Uma esperança de que... Não, um evento, uma atividade, você não lembra? Que a gente ia para o... Ah, é verdade, a gente tinha outra atividade com a Empisa também, né? Com a Empisa, eu esqueci o que era. A gente ia para Arcos. Isso. A gente ia para um lugar em Arcos fazer uma escalada também. Era escalada, era isso mesmo. A gente ia fazer uma escalada, essa escalada tradicional, na verdade, numa formação rochosa que tem lá em Arcos, no interior de Minas. Que também é ali pertinho da gente, que a gente nem sabia, né? Que tinha... É, eu sabia que Arcos... É, eu até não sabia que tinha atividade, realmente. Eu sabia que Arcos era assim. Eu conhecia porque eu morei em Lavras muito tempo e eu passava por Arcos para ir para lá. Sim. Tipo, tem campeonato de handball em Arcos também. Então, assim, eu conheço um pouco da cidade. Só que, assim, eu realmente não sabia da existência da Empisa. Eu não sabia que ninguém escalava ali na região. Então, a gente acabou tendo contato com eles por isso, né? Então, foi isso. Aí, no dia do acidente, no dia seguinte, a gente cancelou a atividade e já nem pensando mais sobre a Pedra do Baú, né? Já estava, tipo, meio que em off, assim. Em off, não. Em stand-by. Tipo, ah, deixa. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos ver o que é que dá. E aí, passou o mês. E o que é que rolou? O que é que rolou foi o seguinte. Os meninos decidiram ir para São Beto do Sapucaí de qualquer forma porque a viagem, a parte da escalada é uma parte muito importante, mas era uma parte da viagem. A gente tinha várias outras atividades que a gente ia fazer ali. A gente foi para... Como é que chama a cidade? Deu até branco. Qual? Não lembro também. A terra da Badem-Badem. Nossa, deu branco. E é, tipo, ponto turístico famosíssimo no Brasil de inverno. Campos do Jordão. Campos do Jordão. Nossa, me deu branco completo. E de Campos do Jordão você enxerga a Pedra do Baú, inclusive, né? É verdade. É muito bonito. Então, tipo assim, tinha essa etapa. A gente ia para Campos do Jordão, a gente ia fazer outras atividades ali, inclusive em São Beto do Sapucaí, aproveitar um pouco também, né? E, assim, os meninos falaram, não, a gente vai de qualquer forma, a gente só não vai participar da escalada. Só que aí eu estava com aquele sentimento, assim, de... eu preciso ficar com eles, né? Eu preciso aproveitar um pouco eles também, ajudar eles a aproveitar essa viagem o máximo possível, porque, no fim das contas, eles não vão aproveitar uma parte que eu vou aproveitar. É, porque, assim, na verdade, essa viagem era... a gente iria de ônibus, né? A ideia principal era a gente ir de ônibus com o pessoal todo. Estava tudo incluso lá no valor que a gente pagou. Inclusive, a minha mãe e a Fernanda foram também e tal, né? Ia todo mundo junto. A ideia era essa, era ir todo mundo junto e curtir uma viagem tipo excursão de escola. É, era por aí. Fazer bagunça no ônibus e tal. É, mas aí, como eles decidiram ir, apesar da Vi não poder escalar, né? Nem ela, nem o Marquinho, eles foram de carro e aí a gente foi com eles. A gente foi de carro com eles antes para tentar aproveitar, igual você falou, com eles de alguma forma, né? É. Fora da escalada. É, até porque era forte com a estação, a pessoa com fratura no ísco anda de ônibus, né? De uma distância longa daquela. De jeito nenhum. É muito cansativo, é muito sofrido, né? Não tinha como, né? Então, a gente foi de carro para lá para aproveitar em outros aspectos. Um desses aspectos foi a cerveja. Ali tem muita cerveja artesanal. Tem muita coisa, assim, de altíssima qualidade, muito bom. Em todas as cidades ali, a gente fala de campos porque é a terra da Baden-Baden, como a gente comentou, né? Então, assim, é a cerveja mais conhecida no Brasil inteiro, né? Mas, assim, todas as cidades, você pega uma cidadezinha pequenininha ali, tipo, 5 mil habitantes, tem uma cerveja artesanal. Todo lugar ali tem. Então, a gente teve a oportunidade de beber várias cervejas que a gente não conhecia, né? E aí, começando a beber, a gente tinha a escalada na manhã seguinte, deu uma certa hora, a Vi e a Isadora foram dormir e o Rafael e o Marquinhos ficaram, né? Falei, ah, cara, vou... Enquanto o Marquinhos estiver animado para beber, eu vou ficar bebendo aqui com ele porque eu vou... Ele não vai aproveitar essa parte da viagem, eu tenho que ajudar ele a aproveitar o máximo possível das outras, né, cara? Isso é amizade, viu, gente? E aí, fomos bebendo, bebendo, bebendo e foi estendendo a noite, não sei que hora que a gente foi dormir, vocês sabem que hora que foi? Não faço ideia também. Não sei para acordar no dia seguinte e ir para a escalada. escalar. A pessoa bebe até morrer para escalar no dia seguinte. É, escalar com ressaca, gente, é uma coisa que a partir desse dia eu não recomendo. Não é uma ideia muito boa. Fazer qualquer atividade física de ressaca não é. É, mas assim, a gente... Eu precisava passar por aquilo ali, né? E a gente escalou, eu escalei num sofrimento inacreditável, aquele soor frio. Nossa. É, custando, custando, como é que estava a minha cara? Estava boa, estava agradável. Tristeza, né? O cachorro triste que estava. Não, subi naquele sofrimento, o suor escorrendo frio na coluna, aquele negócio horroroso. Chegou lá em cima, sentei no topo da perda do baú, demorei ali mais uns 20 minutos para começar a aproveitar alguma coisa porque tinha que dar uma recuperada, meter na cara na água, sentado ali sofrendo, sofrendo. Mas adora rindo da minha cara. Mas no fim das contas valeu tudo a pena porque é uma experiência maravilhosa, né? Nossa, no caminho, assim, a hora que você para e olha e vê aquela paisagem, aquelas montanhas, aquele verde, sabe? Tipo, eu não acreditava que eu estava ali porque eu sou a pessoa, né? Pelos programas vocês já devem ter percebido que eu não sou a pessoa das atividades radicais, mas ali eu fiquei orgulhosa de mim, de ver que eu tive coragem. É, e tem que ficar não só por coragem, mas pela atividade também que é pesada, não é fácil. E porque eu lembrei agora de uma coisa que quando depois da trilha até chegar, né, lá na base de onde a gente começava a escalada, eu lembro de chegar lá e falar que eu não ia escalar. Porque, tipo, bateu um medinho, assim, na hora que eu cheguei e vi que não dava pra ver a ponta, né, tipo, ali onde a gente está. Não dá pra ver a ponta da montanha que você fala. É, onde a gente começa, não dá pra você ver aonde que você vai chegar. Aí eu lembro de falar que eu não ia e tal, e aí eu fui vendo, fui olhando assim no lado, fui vendo a cara das pessoas, sabe, tipo, tentando... Porque foi com vergonha de não ir, né? Não, tipo, na verdade eu estava tentando identificar, ver se eu via alguém que estava com a mesma sensação que eu, e acabou que ficou uma menina lá, você lembra? porque ela ficou, tipo, ela subiu, ela fez a trilha e ficou lá esperando todo mundo descer, tipo, ela ficou lá o dia inteiro, porque não dava pra ela voltar sozinha da trilha, porque ela não conseguia e ela não teve coragem de escalar. Mas aí eu, ainda bem que eu fui, porque foi uma experiência muito bacana, muito diferente de tudo que eu já fiz. É, mas é compreensível, né, a pessoa fazer o que ela fez, assim, porque realmente não é fácil, cara, não é fácil, assim, o físico é um dos aspectos que pesa ali, é bom você ter um certo preparo pra não sofrer muito, mas, é, eu acho que não dá pra julgar, vai, primeiro porque medo não é julgável, né, não tem como você falar, tipo assim, a pessoa tem um medo dela mesmo, assim, uma coisa visceral, uma coisa que ela não consegue, é, simplesmente fingir que não tá acontecendo, isso é, sabe, é a reação natural do organismo, a pessoa tem medo, cara, não adianta, não dá pra você julgar, falar que, tipo assim, ah, devia ter ido, devia ter ido, cara, cada um é cada um, né, a gente não, não tá no sapato dela ali pra ver o que ela tá sentindo, é, mas assim, se você puder, se você tiver a capacidade, se você tiver, essa, a vontade, inclusive, de enfrentar esse medo, porque o medo é natural, ele existe, o medo da altura, o medo da, da atividade em si, é, enfrente, porque assim, a, a coisa, é uma sensação de conquista, né, é, uma sensação de, eu, eu, eu tinha, eu tava com muito medo, tipo, todas as atividades com empisa, eu tava com muito medo, a primeira, a primeira, descida lá, do, do rapel, nossa senhora, mas, é, eu sempre pensava assim, ai, eu, eu pensava no depois, sabe, tipo, nossa, imagina depois, a hora que a gente vai conversando sobre, sabe, tipo, tentando sempre, é, pular, o, o, atividade em si, tipo, o que que eu vou sentir, o que que vai rolar durante, pensando sempre no depois, que, que vai, vai ter passado já, e que vai tá tudo bem, e, e só, foi o que rolou ali na, na pedra do baú também, eu sempre, na hora que eu cheguei lá, e cogitei não ir, depois eu pensei assim, não, eu vou, porque, a Vi já tava lá doida pra ir, e ela não podia, e eu tava lá, tipo, eu cheguei até lá na, na base, não fui, não, vou, vou sim, inclusive, a gente ligou pra eles, você lembra, a gente ligou de vídeo, durante a escalada, é, é, pega celular lá em cima, pega celular, eles estavam bebendo lá, num restaurante, e a gente lá, escalando, é, isso é amizade, de,